Música Fala aí pessoal, bom dia! Estamos acordando aqui no acampamento Olha lá quem tá acordando lá dentro Bom dia! Bom dia pra todo mundo Mostrar pra vocês um pouquinho Onde a gente dormiu Ó, a gente colocou As barracas aqui As bicicletas estão ali Essa aqui é uma casa que tá em construção Eles estão construindo uma casa de barro Cara, muito legal Ali no fundo Tem um banheiro, é tudo muito Improvisado ainda, muito Tá início né, em fase de obras Então ali tem um banheiro improvisado Mas tem lá tudo que a gente necessita E Tem esse pátio muito bacana A casa deles é aqui na frente Eles estão ali cozinhando agora E eu vou dar um jeito de tomar um banho Agora pra gente poder seguir Viagem que eu acho que hoje a gente vai seguir Em direção a Colônia Depois a gente vai falar um pouquinho Sobre como que foi ontem A noite lá A parte das vendas Teve a fuga alucinada do garçom Bom, isso aí Vamos lá, vamos tomar um banho Vamos arrumar tudo Que é isso meu amigo Deus te abençoe Deus abençoe sua casa Sua família Que você tenha um ótimo dia E muito obrigado Por você estar aqui junto com a gente Não esquece já de dar o seu joinha E compartilhar o vídeo Porque ajuda muito a gente Tá bom? Um beijo no coração Vamos lá Aí, pra quem tiver dúvida e curiosidade Mais uma vez usamos aqui O nosso sistema secreto de proteção A gente amarra a bicicleta na barraca E tudo bem Aqui já estou com meus equipamentos de banho Tem sabonete, shampoo Toalha E vamos lá tomar banho Olha o que a gente ganhou aqui Pra experimentar Tacos mexicanos Tá gostoso aí o taco Muito bom Esses são nossos amigos Que receberam a gente aqui Muito obrigado amigo Rio de Janeiro Rio Muito obrigado Los tacos Los tacos mexicanos Olha que legal isso aqui Isso aqui chama de É um pastel, né? Só que se chama aqui Que se chama pastelito Muito legal Tem doce de leite por dentro E a massa é parecida com a brasileira Muito bom Muitas graças amigo O que receio que você está comendo? Pastel O daqui é folhado Muito bom Recheio de doce de leite aqui no meio Se liga no tamanho daquele lagarto Ali, olha Olha o tamanho do bicho O que você está fazendo aí? Tomando banho Está gelada a água Olha a cara de feliz das pessoas A gente veio aqui nesse mercado Está escrito ali Super Julie A cara deve ser Julie Ruli Ruli Ah é mesmo, é Ruli Super Ruli Entramos para comprar comidinha Tal, para a gente lanchar Agora que a gente vai na praia Tentar vender umas fotos E o que aconteceu? A moça puxou o assunto com a gente E vendemos duas fotos A moça do dono do supermercado A gente saiu E falamos que vendíamos fotos Saímos Aí ela chamou a gente Ah vem cá, só um minuto Voltei lá Ela viu a foto Comprou Aí entrou uma cliente na hora Viu as fotos e gostou Comprou Olha que legal, cara Que bacana Se a gente conseguir vender Mais duas fotos Já garante o dia Sim Então vamos que vamos Tem que ter fé Tem que acreditar Agora a gente veio aqui Na beira da praia E olha quem a gente encontrou Nossos amigos da Argentina E olha o que a gente ganhou Torta frita Torta frita Essas são as tortas fritas Essa é argentina Ou é zuruguacha Forma e argentina O formato é da Argentina Mas a receita é da Uruguai Muito obrigado Muito obrigado Aqui se diz Aqui se diz Bom provecho Bom provecho Bom provecho Muito obrigado Prova aí Graças É tipo um pastel É tipo um pastel Um pastelzinho delicioso Essas são as famosas Tortas fritas Muito bom Deliciosas Foi um presente dos nossos amigos argentinos Que queremos também mandar um abraço De todo o nosso coração Que Deus abençoe eles Se vocês puderem depois Entrem lá no canal deles No Facebook Que é bem legal Almas transumantes Eu disse Almas Traço Umantes Mas não é É Almas Transumantes Não faço ideia do que seja isso É alguma coisa espanhola Mas É louco Esse foi quase que um vídeo culinário Vocês viram quanta comida a gente ganhou A gente quer deixar aqui também O nosso agradecimento muito especial A essa galera dos uruguaios Que recebeu a gente lá Eles são muito simpáticos Muito obrigado E você vê cara O quão legal é uma viagem de bicicleta Você conhece pessoas fantásticas Pessoas muito especiais Que parece que Não sei Quanto menos a pessoa tem Ou quanto menos a pessoa é apegada Às coisas materiais Ela mais compartilha Né Eles estão lá numa fase de construção da casa Um momento De luta Assim Vamos dizer né E eles foram super simpáticos com a gente A gente ganhou taco Não foi? Taco Pastelito A gente ganhou tacos e pastelitos Cara Quer dizer O pessoal compartilhando com a gente O que eles tem Cara Muito lindo Muito lindo isso E eles foram chamar a gente lá na rua né A gente passou de bicicleta E eles chamaram a gente Pararam Saíram Eles estavam limpando um quintal E pararam de limpar Para falar com a gente Muito legal Você vê que fantástico A gente não teve que pedir ajuda para eles Como a gente pede para as pessoas das casas Que são muito carinhosas com a gente Mas eles foram até a gente Ô brasileiro Brasileiro Vem cá Tá precisando de algum lugar para ficar E cara Foi fantástico para a gente É muito legal A gente agradece de coração E a gente faz um pedido para você aí da sua casa Que receba também um viajante Receba um ciclista Com certeza Que vai ajudar muito E vai abençoar muito Essa galera que viaja Que precisa de ajuda Assim como nós Bom então Esse foi nosso dia Esperamos que vocês tenham gostado Obrigado por assistir até aqui Deus abençoe a sua casa Sua família Muito obrigado a todo mundo Que está dando um joinha Curtindo, compartilhando Vocês estão ajudando muito a gente Obrigado mesmo Não se esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no canal Exatamente Estamos muito felizes Com a presença de vocês aqui Esse vídeo foi curtinho Por isso nós vamos colocar hoje Um outro vídeo para vocês Olha que legal Esse vai entrar como um vídeo bônus E daqui a pouco vem o vídeo aí O próximo episódio Da nossa websérie Um beijo no coração Até daqui a pouco No próximo episódio E paz Olha Ainda estamos aqui E você que ainda está aí Pode por favor Curtir esse vídeo Compartilhar com um amigo Está esperando Está esperando Está esperando Clique aí Desce esse dedinho assim Desce esse dedinho Faz assim Compartilha Muito obrigado Um beijo no coração Deus abençoe a sua casa Sua família Até daqui a pouco E Tchau Tchau Tchau